Você viu que eu já fui cortando aqui as batatas, né? Já estavam lavadas, eu descasquei, cortei em quatro partes e enchi d'água. Você sabe que pra cozinhar batata a água tem que estar fria, né? Fogo alto, ferveu, coloca o sal e aí conta os 20 minutos. Se você quiser saber a quantidade exata de sal aqui, é uma colher de chá. Aqui eu tenho uma xícara e meia de leite que eu já vou aquecer enquanto eu começo a espremer a batata. Você sabe que o ideal pra espremer batata, seja naquele espremedor tradicional, seja nesse aqui, é não deixar esfriar, tá? Porque senão ela acaba formando aqueles gruminhos. Então, aperta rapidinho e essa quantidade rende seis porções. Muito bem amassadinho aqui. O leite já aqueceu. E nesse primeiro momento, eu vou colocar um tanto aqui, digamos, um quarto. E antes de mexer com o batedor, eu vou usar o próprio espremedor aqui pra incorporar. Vai mais um tanto. E aí, vamos fazer valer aquela musculação, né? Bate mesmo pra não ficar nenhum gruminho. Ah, não. Purê de batata que fica aquela coisa meio arenosa, aqueles gruminhos. Tem nenhuma graça. Simbora. Não vou colocar tudo, tá? Coloquei mais ou menos um quarto de cada vez. Nesse começo, vai delicadamente pra não espirrar em você. E na sequência... Faz a louca! Faz a louca! Aí, eu acho que tá bom assim já. Ó, que bonito esse purê. Hum! Que lindeuso! Bom, o fogo está desligado e eu vou colocar agora três colheres de sopa de manteiga. Até aqui, é um purêzinho bem, bem básico, né? Batata quente, leite quente, pra não ter choque térmico. Agora, pra emulsionar essa manteiga aqui, a gente coloca essas três colheres de sopa da manteiga fria. Fogo desligado e mexe. Muito bem. Quem é freguesa aqui da casa já sabe que purê de batata precisa de noz moscada. Como o noz moscada é uma especiaria que a gente nunca compra em pó, porque tem sabor de nada, né? Sabor isopor, porque evapora. Então, a gente compra assim e vai ralando meio que a gosto. Pronto, tá ótimo. Bom, aqui a gente tem um purê clássico, como deve ser feito, incrível pro dia a dia. Então, eu vou separar duas porções que a gente vai usar como sobras planejadas. Já vou colocar aqui nessa tigela. Pode considerar uma xícara e meia de purê, se você quiser medir as porções. Agora, nesse purê aqui, a gente vai colocar justamente o miso ou pasta de soja. Se você costuma ir no restaurante japonês, aquela sopinha justamente é feita dessa pasta aqui, que é uma soja fermentada, tem um sabor assim bem potente e salgadinho também. Então, você viu que eu nem retemperei as batatas. Vou colocar uma colher e meia de sopa no purê quente, mais meia e mexe, mexe. Mas vamos de batedor, que é pra incorporar bem os sabores. Engraçado, né? Essa não é uma receita que gosta de muita delicadeza, né? Tem que ser assim. Com força. Inclusive, tem muita gente eu mesma. Já te mostrei aqui aquele purê de batata que a gente bate um monte de manteiga na batedeira. Fica um espetáculo, mas não é pro dia a dia. Muito bom. Agora, eu já vou transferir uma parte aqui do purê pra essa travessinha. Olha, esse tanto aqui, eu vou deixar servido. E agora, vem o golpe de misericórdia. Meia colher de sopa de manteiga. E aí, pode considerar uma de missô. Mistura bem, mexe, mexe. Vai um pouquinho aqui. Já te falo o quanto. Meia colher de sopa do leite. E emociona. Que maravilha. Olha isso. Presta atenção. Pensa nesse creminho. Você está entendendo? Delícia total. Um pequeno côncavo mesmo no meio. Vou colocar um pouquinho aqui da finalização. Começou. Começou.